Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer truques com baralho Truque, calma? É, é um truque Vou fazer truques com baralho, pessoal, com cartas Vou tentar fazer aqui umas adivinhações Né? E Vamos ver se vai dar certo? Bom, pessoal Bem mexido aqui o baralho, né? Aqui tá bem mexido Vou mexer bem, né? Pois é O baralho tem que ir pra plantar hoje Bem mexido Bom, vamos começar o truque, pessoal Eu vou tirar a carta da boca Da boca? Cadê? Virei porque eu quero ver Tira da boca aí Boca dela Vou fazer ela aparecer na boca dela Bom, eu vou tirando aí E aí quando você disser para, eu paro Sei Vai valer a boca, hein? Para Para? Para? Essa? Essa? Você mesmo é? Não, é essa a carta É essa Ela parou nessa, pessoal Ó Dá pra ver? Dá Ó, parou nessa Agora eu vou alinhar que carta é essa Ó Ó, pessoal Vou cortar aqui, ó Pra não dizer que eu tô vendo Tu viu a carta? Agora eu vou alinhar que a sombra Quer mexer o baralho? Vai mexer todo o que você quiser Ó, só esse negócio não dá certo Você é? Tem que mexer à vontade Não tem sombra lá, né? É mesmo, né? Não é um espelho não, gente Ai Oi Mostra ela mexendo aí, rapaz Luz, cara Pra vocês verem que não tem montagem Gente, quem souber o que foi o que meu pai fez Comenta aí embaixo Que eu quero entender Quem descobriu o truque? Isso Mas não é truque, né? É caso ou é verdade Tá mexido? Bem mexido Então eu vou achar a carta que ela descobriu A carta que vocês escolheram Não é essa 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 É parente dessa, né? Vou passar de lá Tá dando pra ver, Arthur? Tá Não é essa Também 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 não é parente dessa Como ele sabe? É essa, pessoal É essa É essa? Não, então eu caço com o que fizeram É essa? É mesmo? Acertei? Acertou Não é Não é uma arte Deus é mais Vocês querem outra? Sim Não, obrigada O ladrão já basta Já basta a luba Vamos jogar um dois aqui Só jogar um dois Vou dividir o baralho É troque? Não Agora é um dois Dá um Deus montando pra você Não tá pra mim Eu vou falar um Você vai falar dois Eu falei um Joguei um Caiu dois, certo? Vai, Jago Quer cartão? Não, você vai virar Vira pra baixo Oxi Assim como eu vou Pode jogar? Vai Um Vai Dois Dois Seis Quatro Cinco Seis Pega o que você faz Seis Eu pego seis Não entendi nada Eu não sei Você vai entender Agora eu pego Um Eu sei que tu bastou Dois Dois Três Quatro Vai Pega e você cobrir o quatro Se você não cobrir o quatro Quem pegar era eu Não vou chegar Vai 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 Pega 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 Por que? Não gole nada e olha não Um Dois Três Pega Deve que ser eu tomei ladrão Tá Cadê três Vai Tá Quatro Cinco Pegou? É sete Pega e qual você tem? É cinco Vai Seis Sete Oito Vem que falar Nove Dez Dama Tu tá me roubando Igual Tu tá me roubando O tamanho Do Igual do Seis O que tem dez? Onze Dama Dama Reis Pega e um de novo Um Dois Pegue Meu pai cobriu dois Continua Tá aí abacaxi Que eu tomei leite de gado Continua Continua cantando Meia talentosa aí pessoal Muito talentosa Enfim pessoal Vamos jogar as cartas aqui O Bairro já tá na mão do pai de santo Pai Xangô Ele vai jogar as cartas pra mim E logo E logo em seguida Pessoal Ele vai jogar os búzios Bora Um dois Ai Ele vai cortar Um dois Eu vou escolher só uma carta aqui Ele vai me explicar Qual a carta eu peguei Certo? Não É um dois É um dois É um dois É bem É bem Você vai Você vai Cubeira Não aguenta ver um baralho Não aguenta ver um baralho Não aguenta ver um baralho Já quer ver a vida do outro Vai um dois De novo E o meu Lugar de ladrões Estão ruptos É na cadeia Um de cada Lembrando que tem uma ligação As damas Um Dois Tem que ser rápido Três Pega Já cobriu Cobriu já os dois Leva 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 Um Três Quatro Cinco Cobriu Pegue Bora Seis Seis Sete Sete Oito Cobriu Pegue Cobriu Isso é o que? Não tiraram Não É oito Tinha que ser o número oito Não tiraram Então você me roubou Qualquer vez Vai Olha Oito Nove Dez Cobriu Dez Cobriu Dez Pega Ele falou Eu coloquei dez Eu coloquei dez Cobriu Ele vai Tudo bem Agora Jê 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cobriu Dez Balete Onze Doze Epa Onze Pegue Cobriu Dois Falou onze Balete Aqui Dois Dois Está dando na cadeia Pegue suas cartas Eu vou pegar E não Vamos de novo Vamos Vai Um Dois Três Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Valete Fala Dama Dama Reis Quem faz Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Alô Eu vou quebrar o galho Cobri Quem é Oi Aqui é a filha dos dois botas de neve E o senhor Um Dois Eu vou quebrar o galho Eu vou quebrar o galho E Pegando Por quebrar o galho Do pico O que é Bora Vai 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 O que é Acabou de galhar Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pegue Seis Poupou a sete Vai Sete Oito Nove Dez Onze Valete Dama Reis Reis Um Dois Pega Por que eu pego Você falou dois E eu não cobrir Ó Vai bladrando a cadeia Corrupto Um Dois Três Quatro Ó Aí Agora dá certo Agora dá certo Tá aprendendo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Valete Dama Reis Reis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Pegue Pegue O que Dois Oito Fala oito Oito Nove Dez Pega Mas você já foi assim A paz Eu ia Não botei Eu não cobrir Eu voltei em cima Vá galera Vou ganhar dela Quer ver Já ganhei a roupa Na roupa E vai ver se Para a próxima Taca Lepar Marcos Lá vem o Marcos Descendo o mono Da avançar O velhinho Agora tem que ser rápido Peraí Você está tudo Envolado aqui Eu já tenho Moldei Eu ia passar tempo Nem pensar direito Vai assim Eu vou encher a mão Vou encher a mão Vai Vamos lá Um Dois Três Pega Cobriu dois Pega dentro da minha cara Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Valete Dama Reis Reis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ganhei o jogo É Você vai levar na cadeia Vai apagar tudo em cima Não roubei ninguém Não roubei ninguém Você perdeu Tem que ser rápido Tem que ser rápido Não vou jogar lá Lá na cadeia Jogo rápido Vai Vai roubar a tua filha Vai rápido Vai rápido De mim não tem jeito Tem que ser rápido Um Dois Três Pega Cobriu três Como é que tem uma coisa Seu próprio Vai roubando a filha Escolgou um Eu vou cobrir Isso é pra isso Eu lhe volto Bora Jogo rápido Entendi nada Não piquei uma dragada Escolgou Dá pra olhar a capir Um Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Valete Dama Três Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pega Cobriu cinco Eu não cobrei Dois Que hora Vou dois Vou dois 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 Todo seu Todo seu Todo seu Pode comprar na cadeia Não pegue na rapa Vem você lá Vai 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 rapidinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Dez Valete Dama Reis Um Dois Vai Vai Fala dois Três Cinco Sete Oito Nove Valete Dama Reis Um Dois Três Quatro Dois Dois Ganha mais uma Ganha mais uma Parabéns 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 Esse homem é conhecido Como o mais ladrão E corrupto Da classe de Amargosa Aqui que está falando A jornalista Sueli Pedrosa Tendo toda a certeza Já foi preso Várias vezes E o tempo mais duradouro De prisão desse homem Foi cinco anos Como é Virei com a Radine É Semiaverde Eu estava preso Na casa do pai dela Do pai de Rafa Conhecido como o homem Mais perigoso Como ladrão E corrupto Todo mundo Vai Vai Mais uma Não Vai Mais uma Mais uma Vai Já acabou O cavalo Já acabou O cavalo Já acabou O cavalo Já é que Mas não Só porque não ganha Não ganha Aqui tu rouba Deus está vindo Lá em cima Sueli Só mais uma Deus está vindo Lá em cima Só mais uma Só mais uma Ó gente Só para lembrar É o irmão Newton Newton Maia Ele é da igreja Está roubando o baralho Joga no baralho Joga no baralho Vai É ligeiro Tu vai me roubar Vai Tá ligeiro É rápido Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Galete Dama Três Um Dois Três Pegue Três Entra lá Quatro Cinco Seis Sete Oito 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 Topou Oito Você errou Vou ver Você mandei te falar Oito Tu tomou Sigo de Lázaro Um Dois Três Quatro Pegue Quatro Você falou Você falou Três Eu falei Quatro Não tem nada a ver Você falou Três Eu falei Quatro Cinco Seis Vai Sete Sete Oito Nove Dez Onze Galete Reis Dama Reis Um Dois Três Quatro Pegue Três Você falou Três Eu falei Quatro Cinco Seis Sete Oito Pegue Oito Nove Dez Galete Dama Reis Dois Três Grande Dois Dois E mais uma Tudo pata Aqui Tudo pata Vocês conhecem as patas? Não pessoal Isso significa que ele hoje Jogou as cartas Antes de vir jogar o baralho Comigo Tudo pata Deixa eu ver quantas horas Tem esse vídeo aí Dá pra ver? Não Dez minutos Dez Dez minutos de vídeo Se vocês acharam Que foi injusto comigo Deixa nos comentários Deixa nos comentários Pessoal Se eu tô roubando elas Olha o que tu tá roubando Pessoal Eu vou encerrar Esse vídeo aí Já tá ficando logo Vai, a gente vai continuar jogando A gente vai continuar jogando Pessoal Vou encerrar por aqui Um abraço pessoal Abraço pessoal Até o próximo vídeo Abraço pessoal Se você gostou do vídeo Deixa seu joinha Um dedinho assim Não é assim Um dedinho assim Não é assim assim Não Essa é a cantora pessoal Cantora Coteado Canta aí Vai só de vez Canta aí Canta aí Canta uma música Do outro Não Só de bar Bora só assim Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo pessoal Deixe seu like aí Se inscreve no canal Você que não é inscrito E obrigado a todos A todos que assistem nossos vídeos Que acompanham a gente aí E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.